o pessoal do youtube paulo engenheiro interior sexta-feira hoje dia 29 de novembro dia da black friday vou mostrar aqui que eu tava ajeitando meu jardim e meu gramado aqui ó meu jardim as plantas as flores que eu plantei plantei já estão tudo brotando novamente aqui eu plantei uma brinco de princesa meu em areca bambu pegou vou mostrar o que eu tô fazendo aqui ó tô parando na grama agora falta rastei lá esses dias atrás aí quarta-feira caiu um toro aqui que a calha da casa não estava dando conta que tem uma idéia do volume de água que caiu agora eu vou rodar essas palmeiras fênix por baixo tirar essas folhinhas amarela né para poder subir essa daqui tão bem grande eu tinha limpado toda a cerca nem que tá tinha um maracujá decorativo que tomou conta da cerca tava abafando as plantas e aí tá aí parei tudo a grama cortei lá fora agora eu vou dar acabamento no jardim ó pra quem ainda não tinha visto tem que mudar também essa folhinha verde aí que é a pingo de ouro carrinho tava cortando não sei se vocês vão perceber a diferença de vídeo que eu troquei de celular do meu filho o celular xing ling daquele que eu não sei o nome da marca mas tá aí tudo a paradinho agora nós vamos ver lá água fora mostrando para vocês também aí ó que em breve vou estar colocando no meu canal aí ó para quem se interessa por marcenaria também esse banco aqui ó que vira uma mesa tá eu tô editando o vídeo dele que eu acabei e já 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 vocês vão tá vendo aí que nós estamos preparando a gente receber os amigos amanhã já vai limpar escutar para uma grama deixando tudo bonitinho fazer uma uma festinha né comemorar amizade e aí vamos entrar lá na nossa floresta no último vídeo da floresta vocês viram que eu deixa eu mostrar como é que tá a uva vocês estão acompanhando desde o início que eu fiz a poda aqui eu tô achando que tem um um bicho comendo minhas uvas que tinha um monte de carocinho de uva lá dentro aí ó como tão bonitinha tá ficando granadinha as uvas aqui ó minha fossa biodigestora também tem vídeo aí no canal aí a minha horta ó as minhas couve estão crescendo e aí vamos ver minhas galinhas vocês viram no último vídeo que eu coloquei mais quatro franguinha carijó aqui junto com as minhas galinhas 4 não 5 junto com meu amigo zelão e elas já estão se acostumando aqui com as outras galinhas o ninho agora tá aqui atrás ó é porque lá tava muito perto da parede tinha um lagarto que essa que tava comendo apesar que eu já tô em dúvida se aqui era um lagarto mesmo é uma própria galinha que tá comendo os ovos outro dia tava pegando ovo e a galinha ciscando para poder pegar aí as galinhazinha carijó a água floresta tá frondosa porque tá bem agora nessa época do ano e aqui é o restante das galinhazinha e as outras galinhas estão ciscando por aí umas estão no ninho outras estão só caçando bichinho os ovos aqui são orgânicos né apesar que eu dou ração de poeira aí ó chiquinho para quem não conhece o pai do ferreiro aí é o meu pé de jaca e então aqui a minha diversão só 300 metros fez três anos e meio praticamente que eu comecei isso aqui em julho de dois mil e quinze dois mil e dezesseis e esses pede o punha que estão aqui na beira da cerca ó tava tudo pequenininho quando eu plantei água floresta e cresceu desenvolveu muito olha que beleza de produção de jaca a jaca lotadinha de jaca e aí minhas galinhas beleza então fica por enquanto aqui ó vocês viram eu tô fazendo manejo eventual né agora porque as galinhas não deixa crescer mato eu não tô nem arrumando as galhada que cai aqui tô deixando ao natural e isso eu faço as podas que tem que fazer legal dá o seu joinha se inscreve no meu canal com o dinheiro no interior até mais tchau